Olha o que eu achei aqui, tem um carrinho, um ventilador, um ventilador que botaram dentro da caixa da impressora. Ui, cuida, amor. Quebrou. Quebrou. Vou botar aqui. Acho que era uma lâmpada. É, nem tinha visto que tava no chão aqui. Pronto. Com só cuidado que tem mais algumas dentro do carrinho. É, ó. Ó, eles estão bem frágeis. Olha esse carrinho aqui pra criança. Nossa, o carrinho tá funcionando aí. É, nossa, é muito frágil essas lâmpadas que estão aqui, ó. Nossa, olha só que legal. Tem que só cuidar com os carros que estão aqui. Que legal, gente. Ó. Uau. É a bateria, será? Não sei se é a bateria. Talvez seja. Mas muito legal, ó. Uhum, tá funcionando. Ah, é, sim. É bateria, ó. Tá vendo? Uhum. Que legal. Muito legal esse carrinho. Gente, inteirinho. Inacreditável que eles jogam isso fora. Meu, a criançada ia fazer sucesso com isso daqui, né? Ia fazer a festa. Sim, isso é caro no Brasil. Já responda aí nos comentários. Será que a gente tá encontrando bastante luxo nesse lixo? Mais uma pilha aqui. Ó, outro negocinho aqui pra empurrar as folhas. Pra soprar elas, né? Ó, uma outra patinetezinha aqui, ó. Essa daqui, na verdade, é com as três rodinhas, né? Uhum. Mais fácil de se equilibrar. Ah, essa é a parte, ó. Daqui, ó. Ah, é verdade. Opa, é o lado contrário. É assim. É assim que vai. Encaixando. Alguma coisa assim. Acho que é essa parte de baixo. É, ainda tá com o fio, ó. Então deve tá funcionando. É, o fio tá aqui. Falta prender, acho que não tem um saco, né? Ah, um saco é pra coletar, sim. E o que é isso aqui? É móvel de área externa? Eu acho que sim. São tipo uns sofás, né? Aí talvez as almofadas estejam nesses sacos aí, pelo que eu percebi. Ó, tem até uma... Uma mesinha. Uma carteirinha. Ah, vou botar aqui. Ó, a cadeirinha faz parte. Vou botar aqui pro lado. Ó, uma cadeirinha. São móveis mais antigos, mas parecem uma madeira bem boa. Tem umas coisinhas aqui de montar. Ah, a patela, ó. Tá, aham, pra botar um quadrinho. Uhum. Aqui acho que é o estofado. É. E aí isso daqui é de área externa, né? Mas tá faltando o forro, né? Eu acho que precisa daí dos estofados que estão nesses sacos. É. Acho que isso daqui é pra gato, né? É, acho que é isso aí. Mas bora lá pra próxima pilha. Bora. E estamos levando a mala e o carrinho agora de pilha em pilha. A gente parou em mais uma pilha aqui pra conferir. E olha só quanta coisa, gente. É uma mistura de tudo. Tem cabo, alguns tapetes. Olha isso aqui, gente. Enfeite de Natal. Enfeite de Natal ainda com etiqueta. Todos com etiqueta. Dá pra acreditar? Dá o preço ali. Três dólares cada um. Três dólares cada. Bota na mala. A gente vai levar. Bota na mala. Se a gente não ficar, com certeza alguém quer. Uhum. Vamos lá, vamos ver se cabe na mala. Bom, deve caber. Essa mala é enorme. Aê. Pronto. Pronto. Cabe tudo nessa mala. Cabe até eu na mala se duvidar. Não, né? Tá, e aí tem aqui um aparelho de videocassete ainda. Uhum. Isso aqui acho que é peça de alguma coisa. Aspiradora, ó. Será? Peça de aspiradora aqui, ó, dentro. Ah, é verdade. Ih, o misericórdio que tem aqui. Tem uma barraca ali? O que que é? É, parece uma barraca. Não. Uma lona? É uma lona. Ó. Ah, entendi. Isso aqui, o que que é? Isso aqui. Ó, outro negocinho de água. Hoje é o dia dos purificadores. É verdade. Legal. E aqui temos, ó, uma raquete. Raquete. Tem até taco de golfe aqui. A gente nunca encontra. Geralmente a gente encontra mala de golfe, mas não os tacos, né? É verdade. Olha só, gente, um pinheiro de Natal. Uhum. Um pinheiro de Natal gigante. Ó, parece bem bom esse pinheiro. A minha amiga falou que ela queria um pinheiro, ó. Já achei. Já achou um. E aqui, ó, tem uma churrasqueira mais velhinha. Tá por aqui. E olha só, gente. Tem aqui um forno elétrico. Olha só. Um forno, gente. Dá pra acreditar? Ventilador. Ventilador. Ventilador aqui. Tem umas caminhas de cachorro, ó. Que é bem legal essas caminhas, porque aí coloca só um paninho aqui, ó. Uhum. O que é isso? Ah, eu acho que é tipo uma tendazinha de criança. Legal. Também. Uma aspiradora, ó. Ah, que legal. Um aspirador de pó. A tomada tá aí? Ou cortaram? Cortada. Tinha até um aquário aí. Ah, cortaram a tomada. E aqui é um trolle, né, pra levar as compras. Muita coisa que a gente tá encontrando por aqui. Olha só, gente, essas almofadas. Muito boas. Essas são de área externa, né? Uhum. Ó. Dá pra colocar no sofá. São bonitas? Na área de festas. Muito, muito bonitas. Olha isso. Um mop aqui. Um mop. Tem uma outra... Um negocinho de pôr na cadeira, ó. Uhum. Aqui uma colinha. Aqui também tem, acho que lençol. Coisas assim. É, umas coisas de cama. Tem uma coisinha bem legal, ó, do outro lado. O que é isso? Ai, furou o pneu. Furou o pneu do carro. Passou ali em cima da calçada. Olha só, gente. Aqui, essa pilha, tem um monte de coisinha de crianças. Ó, tem uns joguinhos aqui. Várias coisas de criança, né? Aham. Mas aqui, ó. Tem mais, ó. Tem uma lancheirinha. Bem bonitinha, ó. E tem aqui, ó. Algumas coisas de cozinha. Aqui alguns brinquedos. Ó, outra lancheirinha. Ó, que bonitinha. E aqui tem um bichinho, um pandinha. Hum. Tem bastante, né? E olha só, gente. Essa casinha de madeira. Que fofinha. Olha isso. Bem bonita. Caramba. Que bonitinha. Tem umas cadeirinhas, uma mesinha. Sim, eu acho que esse saco aqui, ó. O que tem nesse saco? Ele, eu vou ter que rasgar ele. Deixa eu ver se consegue. Tudo bem. Vamos ver. Ah, o nó acho que tá bem fraco, amor. Ó, aqui tem algumas coisas. Olha quanto brinquedo. Sério? Vamos ver. Olha, cheio de brinquedo aqui, ó. Uma sacola cheia de brinquedos. Olha isso, uma caçambinha. Lá, outras. Nossa, muita coisa. Muito brinquedo. Acho que vai separar, ó. Ainda tá funcionando aqui dentro. É, tem alguma coisa com pilha aí. Fazendo barulho. Ai, ai, o que será que é? Agora eu não sei. Eu não faço ideia do que é. Ah, eu acho que é esse. Esse daqui, ó. Que ainda tá funcionando. É. Ah, é verdade. Foi esse, né? Quarto ali. Legal. Além de ser de graça, já vem com pilha, não é mesmo, amor? É, é verdade. Então tá, acho que vamos dar uma separada nessa sacola aí. Olha só, outra cadeirinha aqui. Essa daqui parece ser boa. Será que não dá pro lucro, amor? Não sei. Tem que ver se ela não tá vencida, né? Porque tem validade essas cadeirinhas. É. E essa aqui, aquela aqui. Essa daqui é pra ficar sentadinha, né? Ah, é 2004. 2004? Nossa. Uhum. Ela é válida por, acho, 10 anos. Então já passou faz tempo. Olha, um móvelzinho aqui de vidro. Ô, esse daí é um aquário. Acho que o pessoal tem aquário aqui. É o segundo ou terceiro que a gente tá vendo. Vamos seguindo aqui. Tem uma cadeira que parece melhor do que a minha. É, dá uma olhada como é que tá. Algumas cadeiras, olha ali. Tem outras, ó. Lá em cima. Uhum. Ó. Vamos ver. O assento delas é que tá bom. Parece melhor que a sua mesmo, amor. É. Opa. Nossa. O negócio é violento. Tchau. Como é que ajusta isso daqui? Ah, elas... Vê se as rodinhas estão boas. Ó. Mas é confortável? Deixa eu ver. Ó, ajustou. Nossa. Muito boa. É. Eu adorei. Vamos levar essa. Melhor que a sua. Realmente a tua é boa, mas a parte do braço tá... Quebrada. Aham. Gostei. Gostei dessa. Vou deixar aqui do ladinho. Tem outras ali, ó, também, mas acho que essa aqui é a melhor mesmo. Sim, essa a gente vai ter que levar. Não tá nem assim manchada, nada, ó. Tá muito boa. Daí a minha vai fora e a gente pega essa aqui. Aqui tem mais cadeira, não tem? Tem. Como é que será que estão essas? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aí. Nossa, cadeira pesada. Aí. Hum, mas essa também parece boa, hein? Ela também, só que ela não tem o encosto da mão, né? É, é verdade. Essa é outra modelo. Mas ela também parece estar inteira. Interaça, ó. E tá aqui. Essa tá faltando o encosto, né? Sim. Acho que essa daí é igual, mas tá faltando uma peça. Tem guarda-chuva aqui e tem sofá aqui. Uau, olha esse sofazão. Ah, olha só o que a gente encontrou. Agora acho que a gente já sabe o que é isso, né? Ah, eu acho que é de levar... É pra levar aquelas bags, né? Aquelas mochilas de golfe, né? Aham. O que a gente achou na outra pilha, né? Sim. Vamos lá, amor. Tá ficando grande as nossas coisas, hein? Pois é. Já temos uma cadeira, uma mesa. O carrinho a gente mandou a localização pra um amigo nosso buscar. E aqui já tem, ó, uma mesa. A mala já tá ficando cheia também. Ó, o que é isso aqui? Pra... Acho que é pra cortar aquela maquita, sabe? Cortar as coisas. Vou botar do ladinho só, rapidinho, só pra ver essa mesa. Não sei como a gente chama. É uma máquina de cortar... Ó, essa mesa tá boa. Nossa, é muito boa essa mesa, hein? Mas é uma mesa pequena? É, é uma mesa de centro. Ah, entendi. Então essa daqui também. Vamos mandar a localização. Nossa, é muito boa essa mesa. Quem precisar, né? Já tá valendo. Mas eu quero ver esse sofá. Vamos ver esse sofá como é que tá? Será que ele tá bom? Ah, eu tô vendo que ali embaixo tá meio... Não sei se é do sofá, talvez não seja do sofá. É estragadinho? Vamos ver. Não, ele tá bom. Nossa, é meio pesado. Vamos ver se eu consigo. Ele parece bom, tá sujo. Ah, eu acho que ele tá meio sujo, mas assim, não tem nenhum rasgo, nada. Ó. Ó, aqui, né? Do encosto. De cabeça pra baixo não dá muito certo, mas vamos ver esse aqui, ó. Vamos ver. Pra ter uma ideia. Não, é esse... O que que é isso? Ah, é os estofados. Os estofados. O sofá, é. Tá sem o estofado. A capa. Olha só. Sem a capa do estofado. Olha. Bota a capa aqui. Bota a capa aqui. Mas ele tá inteiraço, ó. Muito. Tá muito bom. Tá um pouquinho sujo aqui, só nos lados, né? Mas não tem nenhum rasgado, né? Não. Legal. Esse daqui também. Vamos lá mandar no grupo, porque o sofá sempre é bem bem-vindo, né? E eu vou atravessar aqui com o Luca pra mostrar pra vocês uma esteira que eu vi lá do outro lado da rua, gente. Olha ali. Jogaram fora uma esteira. Dá pra acreditar? Olha isso, gente. Uma mega esteira. E parece que tá novinha. Olha isso aqui. Tá em ótimas condições. Olha aqui, só tá empoeirada. Uau. Dá pra ver que é ótima, ó. Em ótimas condições. Olha aqui. Parece novinha, gente. Uau. Caramba. Ah, a gente vai oferecer pra ver quem quer. Mamãe já tá indo, tá? Ó. Aqui tem algumas partes aqui de umas luminárias. Olha isso. Mais alguns aparelhos aqui, acho que de internet. Mas vamos indo, que o Rodrigo tá lá na frente. E lá vai o Rodrigo. O negócio tá frenético, né? Não deu nem tempo de voltar no carro. Olha só aqui, ó. Uma poltroninha de um lugar. Essa acho que é de cachorro. Quer dizer, é de cara... É de pessoa, né? Mas tá mandando pra cachorro. Tá cheio de pelo. E aqui, ó. Tá cheio de cadeiras. Vamos dar uma olhadinha. Nossa, olha só. Festival de cadeiras aqui. Várias, várias, várias. Tem aqui de área externa também. Ó. Nossa, tão bonitaças. Aqui uma tábua de passar roupa. Tem mais coisas pra cá. Cara, é a rua toda assim, ó. Que roçadeira. Ó. Olha, partes aqui de um montador. Colchãozinho pra cá. Quadros, vários quadros. Outra cadeira aqui de escritório. Parece boazinha até. Ó. Tá aqui. Tá aqui. Muita coisa boa mesmo que a gente encontra nesse clean-ups. Ó lá. Atravessando a rua. Mais coisas. Mais coisas de graça. Ó, uma escrivaninha. Aqui já tá meio detonada essa parte. Que isso? Ó de pedalar. Que legal, ó. Que interácio. Ó. Muito legal pra criança. Trampolim, cara. Trampolim. Muita coisa, cara. Cadeira. Tem. Que que é isso? Microondas. Tá faltando prato. Deixa eu fechar aqui. Tem até um... Esse daqui é de academia, né? Deixa eu ver. Ó. Tá aqui, ó. Esse daqui também é carinho pra comprar. De grátis. Por aqui. Por aqui. Esse daqui acho que eu vou levar, hein? Vários colchões aqui, ó. Cerquinha pra criança. Nossa, tem outra geladeira aqui, ó. Outra geladeira. Um monte de cadeira plástica. Mais cerquinha. Tapete. Caramba, muita coisa. Ó só. E não para. Não para, ó. Uma pilha tá aqui. E a outra tá aqui, ó. Só caminhar um pouquinho e já chega, ó. Mais móvel. Ventilador. Colchão. Não para. Tem muita coisa, cara. Inspirador. Tem bastante caixas aí. Ó, que é isso? Uma roçadeira também. Um manual. Como é que funciona isso? Mangueira. Aqui tem um mix de várias coisas, ó. Tem até um trolling. Pênis. CD's. Chinês. Japão, lãs, coreano. Não sei. Um monte de pecinha. Um monte de coisa. Mais uma cadeirinha aqui, ó. De criança. Muita coisa que a gente encontra aqui nesses... É muito grande. Tem que dar uma boa separada para ver o que encontra aqui de bom. Mais uma cadeirinha aqui. Olha. Tem um brinquedinho. Tem umas coisas bem velhas por aqui. Olha. Brinquedo aqui de criança, ó. Caixa cheia de brinquedo de criança. Ó as pecinhas, ó. Um potinho. Tem aqui quebra-cabeça. Tem até coisa aqui de Natal, ó. Nossa. Livro. Vamos ver. Mais umas pecinhas aqui. Mais coisinhas de criança, ó. E várias, 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 ó. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Não pare de falar. Não pare de ficar aqui abismado de tanta coisa que a gente encontra, ó. Brinquedinho. Ó. Esse é legal pro Luca, ó. Muito legal esse. Tá aqui também. Mais brinquedos. Vamos fazer barulhinho. Tem até um quadro aqui, ó. Um quadro desse lado. Umas outras pecinhas. Quebra-cabeça. Tem um outro brinquedinho aqui do lado. O que é esse? Acho que vai pilha, ó. Muito brinquedo de criança que a gente encontra aqui. A gente vai levar alguns daqui. Esse daqui eu gostei, hein. Te pegar. Vou te pegar. A mamãe vai te pegar. Eu vou te pegar, menininho. Vou te pegar. Então tá, pessoal. Nós ficamos por aqui. Não se esqueçam aqui de se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações. Assim vocês não perdem nenhum vídeo. Já solta aquele like pra dar aquela força. Me siga também aonde, amor? Lá no Instagram, no Facebook. Vocês já sabem, né? Quem nos acompanha aqui, a gente sempre pede pra que nos acompanhem lá também. A gente tá sempre por lá em tempo real. Compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia por aqui na Austrália. E não se esqueçam de responder a pergunta. Será que tudo isso aqui é lixo ou é luxo? A gente vai encher essa mala aqui e daí a gente encerra o dia. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.